Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos explorar uma das histórias mais intrigantes e desafiadoras do livro de Gênesis. Se você é daqueles que gosta de mergulhar nas complexidades das narrativas bíblicas e entender o que elas têm a nos ensinar, este vídeo é para você. Vamos abordar a peregrinação de Abraão e Sara em Gerar, um episódio que à primeira vista pode parecer repetitivo, mas esconde lições profundas sobre a natureza humana, a fé e as falhas até dos maiores patriarcas. Então fique conosco até o final, porque vamos analisar de forma crítica e imparcial cada detalhe desse capítulo, trazendo reflexões que podem mudar a maneira como você vê essa história. Análise detalhada. No capítulo 20 de Gênesis, Abraão e Sara estão peregrinando em Gerar, uma terra governada por Abimelec. Assim como em uma situação anterior no Egito, Abraão teme que sua vida esteja em risco por causa da beleza de Sara. Ele então decide novamente dizer que Sara é sua irmã em vez de sua esposa. Essa repetição de comportamento levanta questões importantes sobre a confiança de Abraão em Deus, mesmo após ter sido testemunha de vários milagres e promessas. Quando Abimelec toma Sara para si, Deus intervém através de um sonho, alertando-o que ele está prestes a cometer um grande pecado. Esse detalhe é crucial, pois mostra a ação divina para proteger a promessa feita a Abraão e também levanta um debate sobre a moralidade das ações dos personagens envolvidos. Abimelec, por outro lado, é mostrado como um homem inocente, que agiu com base nas informações que lhe foram dadas. Sua resposta a Deus é cheia de indignação justa. Ele não sabia que Sara era casada e, portanto, não pecou intencionalmente. Isso ressalta a importância da intenção e do conhecimento nas ações humanas e como Deus leva esses fatores em consideração ao julgar as pessoas. Abraão, confrontado por Abimelec, justifica sua mentira dizendo que não havia temor a Deus naquela terra, o que ele acreditava ser uma justificativa válida para esconder a verdade. Essa resposta, no entanto, expõe uma fraqueza em sua fé. Abraão demonstra mais medo dos homens do que confiança na proteção de Deus. Ao final do capítulo, vemos que Deus não apenas restaura a saúde de Abimelec e de sua casa, mas também confirma a promessa a Abraão, tornando Sara fértil novamente. Isso serve como um lembrete de que, apesar das falhas humanas, o plano divino continua se cumprindo. O capítulo 20 de Gênesis nos oferece uma visão complexa sobre a natureza humana, a confiança em Deus e as consequências de nossas ações, intencionais ou não. Abraão, um dos maiores patriarcas da fé, é mostrado aqui com todas as suas falhas e inseguranças, o que nos aproxima dele como figura humana. Ao mesmo tempo, somos lembrados da justiça e da misericórdia de Deus, que age mesmo em situações que parecem estar fora de controle. Vamos analisar o capítulo 20 de Gênesis, versículo por versículo, para você entender melhor. Versículo 1 Abraão continua a sua jornada, movendo-se para Gerar. Essa migração pode ser vista como um reflexo da vida nômade dos patriarcas, mas também levanta a questão de por que Abraão continuava a se mover, mesmo após ter recebido promessas divinas de posse de uma terra específica. Essa constante mudança poderia sugerir uma inquietação ou talvez uma busca contínua por segurança. Versículo 2 E disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, e Abimelec, rei de Gerar, mandou e tomou a Sara. Aqui, vemos Abraão repetindo o erro cometido no Egito, ao mentir sobre o relacionamento com Sara para proteger sua própria vida. Essa ação pode ser interpretada de várias formas, uma falta de fé na proteção de Deus, um reflexo de uma sociedade patriarcal, onde a segurança do homem vinha em primeiro lugar, ou até uma estratégia de sobrevivência em tempos de incerteza. A decisão de Abimelec de tomar Sara, sem investigar mais a fundo, também é questionável e levanta questões sobre as dinâmicas de poder e gênero da época. Versículo 3 Deus, porém, veio a Abimelec em sonhos de noite e disse-lhe, Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. A intervenção divina através de um sonho indica que Deus estava monitorando de perto as ações dos personagens principais. A mensagem direta e ameaçadora a Abimelec sugere que Deus estava pronto para punir a imoralidade, mesmo que cometida inconscientemente. Isso levanta um debate sobre a justiça divina, até que ponto a ignorância de uma pessoa é uma defesa válida para seus atos. Versículo 4 Mas Abimelec ainda não se havia chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Abimelec se defende com a alegação de que não havia consumado o ato com Sara, e questiona se uma nação justa seria destruída por um erro involuntário. E isso introduz uma discussão sobre responsabilidade coletiva versus individual e a justiça divina em julgar um povo inteiro pelas ações de seu líder. Versículo 5 Abimelec apresenta sua defesa ao justificar que agiu com base nas informações fornecidas por Abraão e Sara. Ele argumenta que suas intenções eram puras, o que nos leva a discutir se as intenções ou os resultados das ações são mais importantes aos olhos de Deus. Versículo 6 Deus ordena a restituição de Sara e menciona Abraão como profeta, o que dá uma nova dimensão à sua figura. No entanto, o tom de ameaça contra Abimelec pode ser visto como uma tática de medo, o que pode gerar debate sobre os métodos divinos de garantir a obediência. Versículo 8 A reação imediata de Abimelec ao sonho revela seu temor a Deus e sua prontidão em corrigir o erro. Isso pode ser interpretado como uma qualidade louvável de liderança, mas também pode ser visto como um reflexo de uma cultura baseada no medo da retribuição divina. Versículo 9 Aqui, Abimelec confronta Abraão, expressando sua indignação e apontando que Abraão o colocou em uma situação de grande perigo. Esse versículo traz à tona a questão da responsabilidade moral. Até que ponto Abraão é culpado pelo potencial pecado de Abimelec? Abraão expôs deliberadamente o outro ao perigo, e isso questiona a sua integridade moral. Versículo 10 Abimelec, ainda perplexo, pergunta a Abraão o que ele viu ou pensou que justificasse tal engano. Essa pergunta toca diretamente na motivação de Abraão e levanta um ponto crucial. Abraão agiu por medo ou por desconfiança da integridade dos habitantes de Gerar. E isso justifica seu comportamento enganoso? A resposta de Abraão poderia revelar mais sobre a mentalidade dele e sua visão do mundo ao seu redor. Versículo 11 E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. Abraão responde que seu temor era baseado na suposição de que não havia temor a Deus em Gerar, o que levou à sua decisão de mentir. Essa declaração é controversa, pois reflete um julgamento preconceituoso sobre um povo com base em uma percepção superficial. Isso pode ser interpretado como um reflexo do medo e da desconfiança, que até mesmo os grandes homens de fé podem sentir, mas também pode ser visto como uma falha moral e um ato de preconceito por parte de Abraão. Versículo 12 Abraão tenta justificar sua mentira afirmando que Sara é, de fato, sua meia-irmã. Essa revelação, embora tecnicamente verdadeira, não muda o fato de que Abraão usou essa verdade parcial para enganar deliberadamente Abimelec. Isso gera uma discussão sobre a ética da meia-verdade, até que ponto omitir ou distorcer a verdade é justificável. A atitude de Abraão poderia ser vista como uma forma de manipulação, o que mancha sua imagem como um patriarca íntegro. Versículo 13 Abraão revela que essa estratégia de apresentar Sara como sua irmã foi planejada desde o início de suas peregrinações. Isso sugere que Abraão tinha uma desconfiança generalizada das pessoas que encontraria em suas viagens, o que poderia ser uma indicação de sua insegurança, apesar das promessas divinas. A estratégia de Abraão também levanta questões sobre a relação dele com Sara. Ela foi colocada em uma posição vulnerável repetidamente para proteger Abraão, o que pode ser visto como uma exploração da sua lealdade. Versículo 14 Então tomou Abimelec ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Após o confronto, Abimelec decide não apenas devolver Sara, mas também oferecer presentes a Abraão. Essa ação pode ser vista como um gesto de boa vontade e uma tentativa de garantir a paz, mas também pode ser interpretada como uma forma de reparação. No entanto, há um questionamento sobre o equilíbrio de poder aqui. Abimelec, mesmo sendo a parte enganada, sente a necessidade de compensar Abraão, talvez para evitar futuras represálias divinas. Isso poderia sugerir uma dinâmica de poder desigual entre os dois. Versículo 15 Abimelec, além de oferecer presentes, também concede a Abraão a liberdade de escolher onde deseja habitar em sua terra. Esse gesto pode ser visto como uma demonstração de hospitalidade e uma tentativa de apaziguar qualquer tensão restante. Porém, também levanta a questão de por que Abimelec foi tão generoso com alguém que o enganou. Isso poderia indicar um medo persistente das consequências divinas ou uma tentativa de mostrar a superioridade moral de Abimelec em comparação com Abraão. Versículo 16 Abimelec também faz um gesto específico para Sara, oferecendo-lhe mil moedas de prata como uma forma de compensação. Ele menciona que isso seria um véu para ela, sugerindo que esse pagamento serviria como uma espécie de proteção contra quaisquer acusações futuras. Essa ação pode ser vista como uma tentativa de restaurar a honra de Sara e resolver a situação de forma definitiva. No entanto, a menção de advertência a Sara pode ser vista como um lembrete sutil de seu papel na trama, o que levanta questões sobre culpabilização da vítima em situações de engano. Versículo 17 Este versículo sugere que, apesar dos erros de Abraão, ele ainda tinha um papel importante como intercessor. No entanto, essa dinâmica também levanta uma questão interessante. Por que Deus exigiu a intercessão de Abraão para curar Abimelec em vez de simplesmente curá-lo diretamente? Isso poderia ser interpretado como uma maneira de reforçar a importância de Abraão, ou talvez de restaurar sua honra após a situação embaraçosa. Versículo 18 O fechamento das madres na casa de Abimelec como punição divina levanta questões sobre o uso do sofrimento coletivo como consequência dos pecados ou erros de líderes individuais. Isso poderia ser visto como uma forma de justiça divina, mas também pode ser criticado como uma punição desproporcional, especialmente considerando que Abimelec agiu com base em informações falsas. A restauração das capacidades reprodutivas após a intercessão de Abraão pode ser vista como um símbolo de restauração da ordem, mas o episódio como um todo suscita debates sobre as formas de retribuição divina. 1. Você acha que Abraão estava certo em mentir sobre Sara ser sua irmã para proteger a si mesmo? Ou isso foi uma falha de caráter que ele deveria ter evitado? Responda nos comentários. Você acha que a fé de Abraão estava enfraquecida nesse momento? Ou ele agiu de forma estratégica? 2. Abimelec foi punido por um erro que ele cometeu sem saber. Você acredita que isso foi justo? Deixe sua opinião. Você acha que a justiça divina foi bem aplicada? Ou que Abimelec foi vítima de uma situação injusta? 3. A intervenção de Deus através de sonhos foi crucial para evitar um pecado maior. Você já teve algum sonho que te fez mudar de atitude? Compartilhe sua experiência. Você já tomou alguma decisão importante por causa de um sonho? 4. Sara é frequentemente vista como uma vítima nessa história. Como você acha que ela se sentiu ao ser tratada como irmã e não como esposa? Dê sua visão. 5. Como você acha que Sara lidou emocionalmente com essa situação? 5. A generosidade de Abimelec com Abraão após descobrir a verdade levanta muitas questões. Você acha que ele agiu assim por medo, bondade ou estratégia política? 6. A restauração das madres na casa de Abimelec após a oração de Abraão simboliza o poder da intercessão. Você acredita que a oração tem esse tipo de poder na vida real? Compartilhe sua opinião. Você acredita no poder da intercessão e da oração? Já testemunhou algo semelhante? 7. Abraão e Sara parecem repetir padrões de comportamento ao longo de suas vidas. Você acha que eles aprenderam algo com essa experiência ou continuaram com as mesmas falhas? Comente aqui. Você acha que essa experiência fez Abraão e Sara crescerem espiritualmente ou foi apenas mais um episódio repetido? Música 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 Música